Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir uma compilação com os 10 melhores jogos em primeira pessoa que eu joguei até hoje. Esse é um dos vídeos mais pedidos da história do canal e eu decidi finalmente trazer para vocês que muita gente acha que eu odeio os jogos em primeira pessoa, o que não é verdade. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha para ajudar no engajamento e bora lá conferir os 10 melhores jogos que eu joguei até hoje em primeira pessoa. Preparou aquele pipocão gostoso do mago? Então bora lá para o nosso décimo lugar, Swords and Serpentes. Foi um jogo desenvolvido pela Interplay para o nosso saudoso Nintendinho. Na época eu comprei esse jogo junto com Metal Gear e Snakes Revenge no brechó da tia Selma, amiga da minha mãe. Quando eu joguei pela primeira vez eu não entendi absolutamente nada, você andava por corredores supostamente 3D, quando do nada apareciam alguns personagens para conversar com você e puft, game over. Os caras te matavam e você tomava os danos sem nem saber de onde veio. O que me intrigava completamente naquele jogo era que embora ele fosse totalmente estranho, os inimigos eram muito bem desenhados para a época. Mas mesmo assim eu não jogava Swords and Serpentes porque eu não entendia nada. Até que um dia eu chamei um amigo meu Vinícius para mostrar os dois jogos que eu tinha comprado. E por incrível que pareça ele ficou fascinado nos Swords and Serpentes porque o jogo se tratava de um RPG, sigla que eu nunca tinha ouvido falar nessa época. Como ele já sabia um pouco de inglês, ele jogava, narrava e eu ficava só imaginando tudo que estava se passando na vida daqueles 4 personagens que a gente jogava, mas que nunca apareciam e que a gente nunca chegou a ver. O jogo me marcou demais pelas experiências de ter sido o primeiro jogo em primeira pessoa que eu joguei lá no Nintendinho e eu me diverti muito jogando com o Vinícius sem nem saber se de fato ele estava me enrolando com as histórias mirabolantes que ele contava. Então o décimo lugar fica para o nosso saudoso Nintendinho com o game Swords and Serpentes. E o nosso nono lugar fica com o glorioso Doom, lançado em 1994 pela ID Software, dos mestres John Carmack e John Romero. O Doom era uma evolução direta do Wolfenstein 3D lançado pelos mesmos em 1992. O Wolfenstein 3D até hoje é considerado o pai dos jogos em primeira pessoa pelo fato dele ter sido o primeiro FPS lançado no PC e ter gerado vários clones, como por exemplo Axen Erect e Rise of the Triad. Com gráficos jamais vistos para a época, a história do Doom se passava em Marte e trazia uma atmosfera sombria com muitos monstros, tiros e sangue. A ambientação do jogo se destacava pelo fato dele ter texturas em todas as superfícies e ambientes com iluminação variada, o que não existia no seu antecessor, o Wolfenstein 3D. A cereja do bolo jogava por conta dos efeitos sonoros, assustadores e de alta qualidade graças às inovadoras placas de som de 16 bits da época. A trilha sonora do jogo também era sensacional, mas era praticamente uma cópia de grandes clássicos de bandas de rock e de metal na época. O jogo era aterrorizante, assustador e tinha uma gameplay frenética. Doom era capaz de deixar qualquer um de boca aberta e fazia a criançada como eu sentir pavor na hora de dormir depois daquela jogatina insana. Nosso nono lugar vai para o Doom PC 1994. E o nosso oitavo lugar fica com Fear ou First Encounter Assault Raccoon, produzido pela Monolith em 2005. Talvez esse tenha sido o primeiro jogo de Survival Horror em primeira pessoa da indústria dos games. Eu não posso ser preciso em relação a isso, mas pelo que eu me lembro foi sim. O jogo fez tanto sucesso que ele acabou dando origem a outras franquias que fizeram ainda mais sucesso do que ele, como é o caso do Penumbra, Amnésia e do nosso glorioso Outlet. Talvez o jogo tenha sido responsável até mesmo pelo sucesso desses incríveis jogos de terror genérico que a gente tem hoje na Steam. Para muitos na época, o Fear pegava carona naquele filme chamado por conta da garotinha, mas o jogo trazia uma história muito mais elaborada do que aquele filme bobalhão. O personagem principal era um soldado de uma organização governamental especializada em lidar com ameaças paranormais. E a história do jogo envolvia uma menininha chamada Alma que tinha poderes psíquicos. A história do jogo é bem pesada, bem maneira. O jogo tem um ambiente macabro e assustador. Eu lembro que quando a menininha aparecia, a gente chegava a sentir medo de verdade por ser o primeiro jogo naquele estilo que eu estava jogando. O combate do jogo também era muito bom. Ele tinha um sistema de bullet time muito parecido com o Maxi Pain. Eu não lembro de outros jogos em primeira pessoa com esse mesmo sistema até então. E além disso, o jogo contava com um multiplayer que era sensacional. E eu joguei muito. O Fear teve três versões. O Fear 1, o Fear 2 e o Fear 3 que encerrou a história. O terceiro jogo eu não consegui jogar porque eu achei que ele evoluiu muito pouco do primeiro e do segundo. Mas os dois primeiros jogos da franquia, o Fear 1 e o Fear 2, são sensacionais. Então o meu oitavo lugar fica com o Fear First Encounter Assault Raccoon de 2005. O nosso sétimo lugar é um jogo que dispensa comentários. Far Cry 3, o jogo foi lançado em 2011 pela Ubisoft e marcou o ápice da franquia. Acredito que todo mundo que saiu do canal tenha jogado e se esbaldado com a aventura de Jason e do seu algoz insano, Vaz. O jogo era tão incrível pra época, que até hoje faz a Ubisoft repetir de forma incessante a sua fórmula, porém sem o menor brilhantismo e nada que possa se comparar aos três primeiros jogos da franquia. Blood and Dragon, Far Cry 4, Primal 5, New Dawn das Gêmeas de Lacração e o Far Cry 6, são jogos terríveis e esquecíveis pra todo mundo que jogou o Far Cry 3 na época do seu lançamento. Com gráficos incríveis, mundo aberto vivo, veículos terrestres e aéreos que era uma inovação pra você se locomover pelo mapa, sistema de caça, aprimoramento de armas, skin, gameplay que trazia muitas melhorias em relação aos seus antecessores, sistema de balística novo, o Far Cry 3 era um primor, uma obra de arte quase irretocável e sem dúvida é um dos melhores títulos da história dos videogames. É uma pena que a Ubisoft tenha parado no tempo e hoje a intenção da empresa seja passar mensagens progressistas ao invés de criar bons jogos. Hippie franquia Far Cry, mas o nosso sétimo lugar fica com o excelente Far Cry 3. Agora a gente pula pro ano de 2013 com o destruidor, avassalador, brutal e frenético Battlefield 4. Lançado apenas dois anos depois do Battlefield 3, pegando carona no sucesso do jogo antecessor, Battlefield 4 trazia inúmeras melhorias no sistema de balística, na gameplay e principalmente nos gráficos. Naquela época, entre 2011 e 2013, a EA precisava rivalizar com o Call of Duty, que tinha tomado a frente como principal jogo de tiro em primeira pessoa. Embora os Battlefields antigos também tenham feito muito sucesso, como Battlefield 3, Battlefield Bad Company, Battlefield 1942, a EA tava devendo um pouco na parte da campanha. Muitas pessoas reclamavam, dizendo que a campanha do Battlefield 3 era muito curta. E o Call of Duty, além de um ótimo multiplayer, trazia também excelentes campanhas com personagens inesquecíveis. Então com o avanço da novíssima e robusta Frostbite 3, a EA decidiu investir com força na campanha do jogo e trouxe uma das histórias mais bacanas e empolgantes que eu joguei até hoje em jogos de FPS. Com a dublagem incrível do Matiz e do Tropa de Elite, a gente controlava um personagem chamado Hacker, que era mudão, mas isso não atrapalhava muito a nossa jogatina e muito menos a imersão do jogo, que era sensacional. O Battlefield 4 também encontrava com um dos melhores multiplayer já lançados e até hoje é fácil de você encontrar pessoas jogando nos servidores da EA. O nosso sexto lugar fica com o Grand Battle 4 e a nossa campanha incrível de Hacker e Matias do Tropa de Elite. Ele é o chefão, é claro que ele vai ficar bem, porra. Anda, Hacker, pega o golaje. Calma, cara. Fortaleza, aqui é lápide. Nossa fuga já era. Precisamos de outra saída. Dá na escuta. E aí no nosso quinto lugar, a gente volta um pouquinho para o ano de 2011, mais especificamente 11 de 11 de 2011, quando foi lançado o quinto jogo da franquia The Elder Scrolls, o glorioso Skyrim. Skyrim. Skyrim talvez seja a grande obra-prima da Bethesda e trazia na época tudo que os jogadores de RPG queriam. Um mundo aberto, um mundo vivo, com liberdade e uma história baseada no universo de Elder Scrolls. Embora eu tenha jogado pouco o Elder Scrolls Oblivion, o jogo tinha sim o seu valor. O jogo tinha gráficos muito bonitos, mas eu não gostava muito dos personagens, porque eles me lembravam muito do jogo Ultima 9. Eu tinha um certo preconceito. Além disso, eu não tive tanto tempo para jogar o Oblivion por conta da faculdade, trabalho e, é claro, de um PC terrível que não rodava o jogo que era pesadíssimo. O Skyrim, quando foi lançado, ele era capaz de impressionar qualquer um. O mundo aberto do jogo era sensacional, a liberdade que você tinha, a história do jogo era muito bem amarrada dentro da franquia. Se passava, tempos depois do seu jogo antecessor, do Oblivion, e eu joguei muito, mas muito, mas muito. Embora o jogo tivesse muitos bugs também, e a comunidade tenha corrigido isso, eu nunca instalei nenhum mod, porque eu não gosto de instalar esses mods. E eu joguei o Skyrim cruzinho. Os bugs atrapalhavam um pouco, mas nada que tirasse a minha vontade insaciável de matar dragões e procurar armaduras lendárias. Skyrim é uma obra-prima da história de videogames, ganhou a sua versão de 10 anos há pouco tempo, porém, a Bethesda não mudou absolutamente nada no jogo. Eu espero que a Bethesda não nos decepcione com o Elder Scrolls VI, que a princípio vai ser explosivo de Xbox e, é claro, PC. O nosso quinto lugar é o Elder Scrolls V Skyrim de 2011. E o nosso quarto lugar fica com o Call of Duty 4 Modern Warfare, um jogo de 2007, e eu lembro até hoje da primeira vez que eu joguei. Tava decepcionado com o Activision, porque ela não tinha lançado o Call of Duty 3 pra PC, só saiu pra consoles. O Call of Duty 2 eu joguei na casa de um amigo, no PS2, e eu fiquei esperando muito pelo Call of Duty 4, porque eu tinha me impressionado bastante no que eu vi no Call of Duty 2. Com 100% de certeza, todas as pessoas que jogaram esse jogo no lançamento ficaram impressionadas, principalmente com a primeira missão no barco. A ambientação do jogo era incrível, a chuva, a câmera balançando, eu nunca tinha experimentado uma imersão daquela num jogo em primeira pessoa. Aí vem a parte da fuga do barco, o barco começa a afundar e é absolutamente incrível, magnífico, o trabalho feito pela Activision nesse início matador. O jogo é impressionante do início ao fim, e pra mim em 2007, depois de tantos jogos do mesmo estilo, eu já nem curtia mais tanto assim jogos em primeira pessoa. O Call of Duty foi capaz de restaurar o espírito pescista que havia em mim. A campanha do jogo é incrível, na minha opinião, uma das melhores campanhas que a gente tem em jogos em primeira pessoa. Sem dúvida, a melhor da franquia Call of Duty, por isso, o Call of Duty 4 Modern Warfare merece o nosso quarto lugar. E aí, mais uma vez, a gente volta pro ano de 2013, com Bioshock Infinity no nosso terceiro lugar. Desenvolvido pela Irrational Games e lançado pra PC e consoles, Bioshock sempre foi intrigante pra mim. Eu lembro como eu fiquei curioso no início da campanha do primeiro jogo. Eu tentei jogar por várias vezes, tanto Bioshock 1 quanto 2, sempre tive curiosidade de prosseguir na história, mas a gameplay arcade da época não me chamava atenção e não me prendia. Então eu acabei dropando o Bioshock 1 e o Bioshock 2. Então eu decidi jogar, finalmente, o Bioshock Infinity, por conta da repercussão que o jogo tinha na mídia e nos fóruns como o Fórum do Adrenaline. E eu tive uma grata surpresa. Embora o jogo ainda mantivesse praticamente a mesma mecânica e a gameplay que me afastou dos jogos antecessores, o terceiro jogo da franquia me intrigou ainda mais e eu precisava ir até o final. É impossível você ter jogado o jogo e não ter se cativado com a relação entre o ex-agente Broker e a também protagonista Elizabeth. Eu tenho certeza que todo mundo que jogou tem guardado na memória até hoje a parte que depois de uma fuga insana a gente encontra um violão. E a Elizabeth canta uma versão triste, aflita e emocionada do clássico Will the Circle Be Unbroken, do nosso grande e glorioso Willie Nelson, que sempre dá as caras no mundo dos games. Simplesmente incrível. Will the circle be unbroken by and by, by and by? O desenrolar do jogo é fascinante e essa sem dúvida é uma das melhores histórias contadas no mundo dos jogos. Para quem curte Viagem no Tempo, então, como eu, é impossível não gostar. Vai o Choque Infinity, com louvor, merece o meu terceiro lugar. E aí a gente vai para o nosso segundo lugar. E esse jogo aqui eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas jogaram Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar nesse jogo. Antes de eu jogar esse jogo em 2006, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar em HP, Lovecraft ou mesmo nos contos de Cthulhu. O jogo foi lançado pela Bethesda, 2K e Ubisoft primeiramente para o Xbox e logo depois para a PC. Sinceramente eu nem lembro de onde diabos eu tirei esse jogo. Eu lembro que eu fiquei empolgado para jogar porque ele tinha uma tradução que estava sempre ali na primeira página no Game Vício. Então eu pesquisei sobre o jogo e falei assim, pô, vou jogar, tem uma tradução, parece ser interessante. A gameplay, vamos lá, dá uma chance. Quando eu iniciei o jogo, eu logo senti aquela atmosfera sombria que eu tanto curto nos jogos de terror. O jogo tinha gráficos muito bons para a época e o clima obscuro de suspense logo me pegou. Outra coisa que me chamou a atenção foram os personagens do jogo. Eles eram muito bem desenhados para a época, pelo que eu me lembro. E os diálogos do jogo também eram muito bem escritos e muito bem narrados. Como eu não sabia do que se tratava Cthulhu, para mim foi tudo uma imensa surpresa no enredo. E cada vez que eu jogava, mais eu me sentia imerso naquele universo tentando descobrir que diabos estava acontecendo naquela cidade maluca. Esse jogo me marcou demais e eu indiquei ele para inúmeras pessoas na época e aproximadamente 0% das pessoas que eu indiquei jogaram essa obra de arte. O que é uma pena. O Conto Lovecraftiano de Cthulhu ainda teve mais um jogo que eu fiz série aqui no canal em 2018. E logo depois teve o lançamento do Seeking City, que também é baseado no mesmo tema dos contos de Cthulhu. Eu também tentei fazer uma série no canal, mas como todas as séries aqui, flopou miseravelmente. Uma pena. O nosso segundo lugar fica com o grande Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, de 2006. Um dos jogos em primeira pessoa mais espetaculares que foi lançado até hoje. E antes da gente ir para o nosso primeiríssimo lugar, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo para ajudar no engajamento. Nosso primeiro lugar é o simplesmente perturbador Alien Isolation. O jogo acontece 15 anos após os eventos do primeiro filme, o filme original de 1979. E a gente controla Amanda Ripley, que é filha da Ellen Ripley, protagonista dos primeiros filmes. Sem dúvida, esse é o jogo mais imersivo em primeira pessoa que eu joguei até hoje. A movimentação da câmera é um show à parte. E parece que as empresas indie ou jogos menores, como por exemplo o Outlast, mesmo o Alien Isolation, consegue fazer isso melhor do que jogos gigantescos, como por exemplo os jogos da EA e da Activision hoje em dia. O jogo tem um sistema que me parece uma evolução bem mais evoluída do Amnesia, onde você acaba sendo perseguido o tempo inteiro, no caso pelo Alien. E a inteligência artificial do Alien é talvez uma das mais inteligentes que eu já vi num jogo de videogame. Nesse estilo, certamente é a mais inteligente. Nem mesmo o Resident Evil 7, que bebe da mesma fonte e tem um sistema parecido, não é tão bom. O Alien no jogo é tão inteligente que basta você dar um molezinho pra ele decepar a tua cabeça e te mandar pra um save point muito distante. Talvez o fato do save point ser tão longe um do outro contribua muito pra sensação de caustrofobia e desespero que você sente durante a campanha e que o jogo consegue te transmitir com muita fidelidade. Embora o jogo tenha outros inimigos durante a campanha, como os robôs que ficam completamente doidos, o seu único aliado é praticamente um detector de sinal do Alien. E só bem mais pra frente da campanha que você consegue pegar as suas primeiras armas, o que faz o jogo ser praticamente focado em stealth e furtividade. Durante a jornada a gente também encontra alguns outros tripulantes da nave que estão ali pra supostamente te ajudar, mas eles não fazem muita coisa. Só que você acaba sentindo aquela sensação de alívio, porra eu não estou sozinho aqui nessa nave e esse cara vai passar um tempo comigo aqui e se o Alien vier me pegar eu vou empurrar ele pra cima do Alien e vou fugir. O que não acontece, mas eu gosto muito desse tipo de acontecimento que tem em jogos de survival of, você encontra outras pessoas e isso acaba contribuindo positivamente pra mim pra imersão do jogo. O jogo é simplesmente incrível e muitas vezes eu me peguei com a mão suando e respirando fundo de alívio quando eu encontrava um save point. Alien Isolation sem dúvida nenhuma pra mim é o melhor jogo em primeira pessoa que eu joguei até hoje e o jogo merece com louvor o primeiro lugar na minha lista de 10 jogos mais incríveis em primeira pessoa. Que eu joguei nesses 30 anos com banho nos videogames. Então pessoal é isso aí, obrigado por assistir o vídeo, se você ficou até aqui coloca aí balta fiquei até aqui, não esquece de deixar a sua lista também e a opinião sobre o que você achou da minha lista e de todos esses jogos. Se você jogou esses jogos, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar pra ajudar no engajamento, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição e lembra que tudo que você comprar usando os links aqui do canal, você vai estar fortalecendo e muito o meu trabalho. Se você quiser virar membro pra ajudar, tanto aqui no YouTube quanto lá na Nimo, aqui no YouTube por 3 reais você consegue ajudar o meu trabalho. Eu espero que todos tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri